E aí A baronda até matinho E aí E aí E aí E aí E aí Oh, tá bem na frente aqui, não pique. Mandando pv, né, velho? Mandei. Certo. Tô subindo esse calafelos, velho. Porra! Ok, mano, não dá pra ouvir, velho, não dá pra ouvir. É, esse cara que eu tô falando. Tem que mandar no jogo do... Deixa eu dragar aí. Vai, entra aí. Tá aqui no mob. Não sei. Ah, lá do outro bomb. Mano. Morrido, eu fiquei. Vocês... Ixe, vai entrar visto. Porra, é essa? Tem mais um. Tô com defuser aqui. C4? Joga a ST. E aí. Vai, valeu! É isso. Tô trocando demais essa coisa. Que sensidade. Parece erudão, velho. Finalmente Luiz ter errado dois Ele só ta de ser amante citado aqui no chat Quem? VDL Quase tomei um varado Quase que te vira ai Como é que me vira eu to atirando pra puta Meu Deus Quase tomei varado por causa da sua doentice ai Meu Deus eu variei a barricada da maré Eu matei o cara Boa É apropiado É Ah que medo A clarabó é da amarela Ai O papel é bom Eu fui fazer isso ai que ta fazendo Mataram o do rapel Eu vou tentar Tu adoro né gente Tu adoro Tu também pelo jeito Ai Vai Vai Não vai Não vai nem f*** que ele vai Falei que não ia Eu tenho muito sonsudo cara Meu Deus Caralho agachou na hora que o cara abriu Eu vi ele cara Não eu não Tira Tira essa dela Tirei 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 Quebrei Quebrei Pera ai Pera ai Pera ai que eu vou virar a torre Luke Olha meu drone por favor Olha O Léo ta dentro já Quebrei Tem mano colado aqui Pera ai que eu vou dronear Cuidado Cuidado da bomba Cuidado da bomba De dois De dois Era os mocos Abreta a parede aqui Quebrei 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 Deitou o cara? Não Cuidado da bomba Eu não tenho o loot Cuidado da bomba Voltei Acho que ta freezer Eu na liga E outro no freezer Quer plantar? To no plant Nossa Acabou o pedido Queda ai ai Pronto Pha Pô Pô Quem foi que quebrou? Que foi você velho Por quê? Que quebrou uma janela ali? Não Por que você rio velho? Quebrei janela Tem um piano. Era, era. Estratado, segura, segura. Dá pra montar, não peça da cola. Boa. Beleza. Eu pensei, porra, tá de 12, não vai dar cara aqui. Não vai dar cara aqui. Esquerda, não vai dar cara aqui. 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 Nós Juse建.